O bispo diocesano de Rio Preto, Dom Tomé Ferreira da Silva, pediu renúncia do cargo de coordenador da sub-regional RP2, que pertence à CNBB. Ele é investigado por trocas de mensagens de cunho sexual com um jovem da cidade. A assessoria de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou por telefone que o bispo diocesano de Rio Preto alegou assuntos pessoais para pedir a renúncia. O pedido foi aceito depois de reunião com o cardeal e arcebispo de Brasília, Sérgio da Rocha, presidente da CNBB. Quem assume agora este cargo no lugar de Dom Tomé é o bispo diocesano de Barretos, Dom Milton Kenan Jr. Dom Tomé Ferreira da Silva enfrenta denúncias que estão sendo investigadas pelo Vaticano. Entre elas, a de que teria trocado mensagens íntimas com um homem de Rio Preto por meio de um aplicativo no celular, conforme noticiado pelo SBT Interior. A CNBB informou ainda que há a possibilidade de Dom Tomé pedir renúncia do bispado, mas a informação ainda não foi confirmada. Olha só, nós tentamos falar com o bispo na cura diocesana de Rio Preto, mas não tivemos um retorno até agora. A CNBB é um retorno até agora.